Inês Folk revolta-se com o sistema saúde, tenho profunda tristeza e vergonha. Ponto e vírgula vivemos num país onde não vale estar doente. Tenho profunda tristeza e vergonha por viver num país onde a saúde é chutada para canto. Num país onde o atendimento no público é sem expectativas e no privado é apenas um roubo à mão armada. Gostava de perceber para onde vão as centenas de milhares de euros em impostos quando todo o sistema de saúde não funciona. Começou por escrever na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula Inês Folk geralmente opta pelo público, mas decidiu ir às urgências do privado. Mas a experiência também não foi boa. Admito que até hoje já experimentei todos os blocos de urgência dos privados e não tive uma boa experiência em nenhum. Por isso já há muito que evite ouvir, confessou. Ponto e vírgula Fiz uma pesquisa nos tempos de espera dos hospitais e dirigi-me às urgências do que tinha menos tempo de espera. Repito. Hospital privado, onde hoje à tarde, segundo a enfermeira da triagem, estiveram cinco horas de espera. Num hospital onde se paga para ser atendido. Desde que entrei pela porta até que saísse ou safou mesmo a competência. Empatia e humanidade do médico que me atendeu. Porque noutras vezes nem isso safou, confessou. Ponto e vírgula Inês Folk viu grávidas horas sentadas em cadeiras duras sem direito ou prioridade ou qualquer cuidado. Pessoas idosas à espera que alguma auxiliar ou enfermeira viessem levantar de uma cama. Ponto e vírgula E nos corredores a mesma conversa nós não temos a culpa, há pouco pessoal. E claro que não têm. Que raio do país estamos a deixar aos nossos filhos? Para onde foi a humanidade e a empatia? Tenho vergonha de que em pleno século XXI num país dito desenvolvido não haja uma solução válida e eficiente no sistema de saúde. Desculpem, estou mesmo zangada. Mais de três horas depois consegui finalmente sair com o tratamento concluído. Enfim, lembrem-se, neste país não vale estar doente, concluiu.